Agora o caso do grave acidente que matou um motorista que despencou com um caminhão baú de uma ponte sobre o rio Araçuaí. A gente tá chamando de ponte aqui respeitosamente, né equipe? A gente tá chamando de ponte aqui respeitosamente. Moradores da zona rural de Berilo ouviram o estrondo e correram pra ajudar, né? Falamos desse caso aqui no BG, né? E agora você vai conferir a reportagem completa aqui, pode balançar. O caminhão baú com placas de São Paulo carregado com móveis ficou completamente destruído. O caminhão despencou de uma altura estimada de 60 metros. A ponte tem 150 metros de comprimento por 4 de largura. Nela passa apenas um veículo por vez. Apesar das colunas de concreto, o piso é de madeira e os usuários reclamam que constantemente elas estão em mau estado de conservação. Essa imagem é do momento em que moradores tentam salvar o motorista preso às ferragens sem técnicas ou equipamentos. Os voluntários não puderam evitar o pior, a morte do condutor. Nós vimos o barulho lá de casa, nós aí correndo, chegou aqui, era um caminhoneiro que tinha caído da ponte. Aí nós tentaram socorrer o caminhoneiro, cortamos até de marchada pra ver se tirava ele lá de dentro. Não teve jeito de tirar porque nós não conseguimos tirar ele lá de dentro. Fazia até dó, ele pedia socorro pra salvar ele, mas nós não tivemos condições de salvar ele. Aí ele veio a óbvio, entendeu? Aí nós tentou de tudo pra salvar ele, juntou eu e uma equipe aqui tentando salvar ele, porque nós vimos o bate. O bate foi muito forte e deu pra escutar de longe. Desde 2011, os moradores e até as prefeituras da região esperam a recuperação da ponte. Ela é importante ligação de Berilo com outras cidades do Vale do Jequitinhonha. A prefeitura de Berilo publicou em outubro do ano passado, em rede social, um documento cobrando o DENIT a urgência de manutenção na ponte, que estava na época em péssimas condições de conservação. Vamos continuar repercutindo aqui o assunto dessa ponte, né? Vamos chamar de ponte.